Há duas razões para se contribuir este ano, em plena pandemia, para o conjunto dos 21 bancos alimentares contra a fome. A primeira razão é de sempre. Estes bancos apoiam 380 mil pessoas em Portugal. Quase 400 mil pessoas. 2 mil e 400 instituições. E têm duas campanhas ao ano. Uma campanha é impossível de fazer este ano pelas razões que a conhecemos. E, portanto, é feita de outra maneira. É feita por vales, é feita pela internet. Não é feita como se fazia sempre. Cada um, ao sair de pontos de venda ou de compra, deixava um produto, dois produtos, três produtos para o banco alimentar contra a fome. Este ano vão ter que perguntar pelos vales ou vão ter que ir ao computador, à internet e enviar o vosso donativo. Mas há outra razão para fazer isso. É que foi preciso pedir aos bancos alimentares para criarem uma rede de emergência para pessoas que não eram cobertas pela rede tradicional. Muita gente, para além dos 380 mil portugueses, que precisou de apoio, que precisa de apoio, que vai precisar de apoio. E que apareceu aqui a pedir uma sopa, que apareceu por todo o país a pedir bens. Portanto, este ano, além de não se esquecerem daquilo que era a campanha que havia sempre nesta altura, em maio, é pensarem que há mais 15 ou 20 mil pessoas, a juntar às 380 mil, que há um ano não precisavam dessa ajuda. Nem sabiam a que instituição haviam de recorrer. E andaram agora a bater a portas e teve de ser a estrutura dos bancos alimentares a responder a essa necessidade. Porque há muitas instituições, felizmente, por todo o país, a tentarem fazer face a esta situação de emergência. Mas quando se trata, para essas instituições, de saber onde é que vão buscar a comida, vão buscar aos bancos alimentares contra a fome. As instituições mais variadas por todo o país. Portanto, tenham a noção, os portugueses, de que há 400 mil pessoas. As 380 mil, que já existiam, mais 20 mil, que estão a aumentar permanentemente, aqui, acolá, por todo o país, que precisam de um contributo. Não é como era antigamente. Cá vai uma lata de atum, cá fica uma fruta, cá fica arroz, cá fica massa, Há uma peça, duas peças, três peças, conforme cada qual podia. Agora tem que ser, de uma forma mais complicada, mas tem de ser. Porque, nesta altura, há um ano, isto estava cheio. A campanha tinha começado há dois dias. Está vazio. Felizmente há vales, por todo o país, que é onde chegar. Mas é preciso preencher o que está vazio. Porque se não há 400 mil pessoas que sofrem com o vazio que aqui está, e está aqui, e está em mais de 20 sítios por todo o país. E para isso não é preciso custar nem dos bancos alimentares contra a fome, nem da LIDER, que eu considero notável, nem dos voluntários excepcionais. Mas, não, só é preciso pensar, eu sei que isso custa a muita gente, porque está a passar pior, muito pior, mas os que não estão a passar tão pior assim, pensarem naqueles que estão a passar mal. E vão passar mal mais um mês, e mais dois meses, e mais três meses, e mais seis meses, e mais um ano. O tempo que durar a crise. Em muitos casos, pessoas já com idades, em que não é fácil o retomar o trabalho, em condições, que são condições que nunca conheceram, assim, com esta crueza, estão a conhecer, quando já não é fácil refazer a vida. Portanto, é um apelo muito simples, para uma coisa complicada, é complicado dar o vale em vez de dar os produtos, é complicado. É complicado ir à internet, é complicado. Mas façam esse esforço. Pensem que eu ali preenchi com o meu contributo cinco ou seis produtos. Foi rápido. Mas tensiono, daqui até o dia 31 de maio, de cada vez que for fazer compras, dar o contributo por vale. Ou é alternativa pela internet.